Eu sei que vai melhorar, vai sim Mas isso aí vai depender de mim E pode vir, e pode vir As coisas boas da minha vida Só cancelou as ruínas, quer que a servente dói em vez Quer se flotar no meu jardim Só que eu já mandei avisar E nessa letra nós vai se expressar E sabedoria e as palavras certas Com certeza nossa mente é blindada E mostrando a diferença Pra quem desacreditou Que nós não ia ter futuro Só não se esquecer do que eu te falo Gira aqui, gira aqui, gira meu mundo Tá demorando pra você girar Aí meu mundo vai dar volta Eu vou falar pra vagabundar Que eu não te quero, eu quero que tu chora Eu vou falar pra vagabundar Que eu não te quero, eu quero que tu chora Eu vou falar pra Zé Linha Eu não te quero e quero que tu chora Eu não te quero e quero e... DJ Clipa e sério Eu entendi foqueçando, hein? Ó, manda pra elas Eu sei que vai melhorar, vai sim Mas isso aí vai depender de mim E pode vir, e pode vir As coisas boas da minha vida Só cancelou as ruins Quem quer ser metido ao invés Vem se plantar no meu jardim Só que eu já mandei avisar Que nessa letra não vai se expressar Sabedoria e as palavras certas Com certeza nossa mente é blindada Vem mostrando a diferença Pra quem desacreditou Que nós não ia ter futuro Só não se esquecer o que eu te falo Gira que gira, que gira meu mundo Tá demorando pra você girar Ai meu mundo vai dar vontade Eu vou falar pra vagabundo Ai que eu não te quero e quero que tu chora Eu vou falar pra hoje de nada Que eu não te quero e quero que tu chora Eu vou falar pra donzelinha Eu não te quero e quero que tu chora Eu vou falar pra vagabundo Ai que eu não te quero e quero que tu chora Eu vou falar pra hoje de nada Eu não te quero e quero que tu chora Eu vou falar pra donzelinha Eu não te quero e quero que tu chora Eu não te quero e quero que tu chora DJ Tripa aí, certo? Você quer que a vida te dói em vez Vem se flotar no meu jardim Só que eu já mandei a visão E nessa letra não vai se expressar A sabedoria e as palavras certas Com certeza nossa mente é blindada Em você na diferença Pra quem desacreditou Que nós não ia ter futuro Só que vocês eram o que eu te falo Que daqui vira que vira